Vem, deixa-se. Mete as mãos, mete os dietos, mete os dietos, Lena, mete os dietos, Lena. Isso, mete os dietos. Faz dobras. Mais braços, mais braços. Este último minuto, só braços, só braços, esqueçam as pernas, só braços, só braços, falta um minuto, vamos lá, só braços, só braços, vai, 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 vai. Isso, tem que trabalhar só os braços. Dobrar e abaixo, não venha só na cabeça, é o corpo todo, a cintura para cima. Tchau.